Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! Hoje eu estou de volta com o tema um perfume para cada estação do ano e nesse vídeo eu vou falar da Natura. Não foi fácil escolher apenas quatro perfumes. Eu tive que deixar de fora algumas fragrâncias que eu amo. Enfim, eu vou começar com uma ótima alternativa para a primavera, o Luna Radiante que é um perfume que faz jus ao nome. Ele é luminoso e alegre. Ele abre com um acorde cítrico formado por laranja amarga e tangerina. Logo em seguida eu sinto jasmin e uma pimenta rosa suave e sinto também um patchouli limpo que está presente durante toda evolução mas que em nenhum momento se sobrepõe às demais notas. Aos poucos a flor de paramela começa a aparecer e ela tem um certo frescor e tem também nuances verdes, levemente frutadas e com um toque de mel. E não é só isso, o Luna Radiante tem ainda a Priprioca que é uma nota que me lembra a natureza, floresta, raízes e folhas. Esse perfume é adocicado, ou seja, no calor ele pode incomodar mas em épocas do ano de transição como a primavera ou até mesmo o outono ele fica perfeito. Na minha pele ele fixa por 7, 8 horas e marca presença sem ser invasivo. O Luna Radiante é agradável e muito sofisticado. Para mim o melhor perfume da natura para o verão é o Crisca Jeans. Se não me engano, atualmente ele está fora de linha mas de vez em quando a natura traz esse perfume de volta e aí eu aproveito e faço o backup. Eu sempre tenho pelo menos um frasco de reserva. Bom, o Crisca Jeans tem uma fragrância que é puro bem-estar e frescor. Ele tem uma saída cítrica e depois ele se torna basicamente um perfume limpo e confortável do tipo que prolonga a sensação de banho tomado. Na minha pele ele fixa por 5, 6 horas e apenas na primeira hora ele projeta um pouco mais. Ainda assim, ele é delicado, ele não sufoca, ele não incomoda, mesmo num dia de calor. Muito pelo contrário, ele fica super agradável. Eu fiquei muito na dúvida sobre qual perfume eu deveria escolher para o outono mas eu acabei optando pelo Biografia Assinatura porque ele foi disparado. O que eu mais usei agora no outono de 2020 não é segredo para ninguém o quanto eu gosto desse perfume. Ele é muito equilibrado, ele é doce sim, mas não é enjoativo. Na verdade, ele é muito confortável de usar. A saída do Biografia Assinatura tem um certo frescor mas à medida em que ele evolui, o que predomina aqui é a doçura e a cremosidade da baunilha, da fava tonka e da amêndoa lembrando que ele tem também um leve toque floral. A performance dele é maravilhosa. Esse perfume fixa por mais de 10 horas em mim e projeta bem sem ser uma bomba. Eu não me canso de repetir aqui no canal. Se alguém ainda não conhece o Biografia Assinatura eu recomendo muito testá-lo. Eu escolhi para o inverno um artesano. Na minha opinião, ele combina com dias a menos e frios. Eu sei que muita gente gosta de usá-lo no calor. Eu até já tentei, mas só consegui usar esse perfume numa noite de verão. Durante o dia eu prefiro não arriscar porque em mim ele não apenas fixa, como projeta bem. Ele é marcante e chama muito a atenção. Falando sobre a fragrância, o Unartisan tem uma abertura cítrica frutada com bergamota, perica e cis. Ao longo da evolução, o que mais aparece aqui é o corpo floral. Ele tem jasmin, peônia e rosa. Já na base, ele tem muita baunilha, tem patchouli, almíscara e tem ainda um toque amadeirado cremoso. Como eu disse antes, esse perfume marca presença. Ele é sensual, porém, ao mesmo tempo, ele é sofisticado. Ele é encantador. Eu sou completamente apaixonada pelo Unartisan. Antes de encerrar, eu gostaria de convidar você que me acompanha aqui a me seguir também no Instagram. Lá eu conto em primeira mão tudo o que vai acontecer no canal. O meu Instagram é soraya__martins__ Então, por hoje é só. Um beijo enorme a todos e até o próximo vídeo.